Não vem de ré, senão você apanha e queima tudo Pode vir com essa música Acharam que eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu voltei Eu vou torar essa porra no meio Eu avisei Aí larga Aqui não sou Mianos Estou na lagoa todo domingo para te entobar Quem que é o cara que tem coragem de peitar a luz aí? Só eu Ninguém tem Todo mundo fala, fala, fala Mas ninguém tem som para peitar o cara O único que foi nele e com menos é eu E o cara ganhou, pronto, acabou É, fica com vergonha não, pô Quero ver você dançar mesmo aí Vem, 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 vem Aquecimento para elas, vai pegando a visão Para as que gostam de mexer, sobe e desce com o pacotão Vou chamar, vou chamar Vou ter que chamar Tá me olhando porque Eu vou ter que catucar Tá na hora de descer, vai Vai, vai Pra as que gosta de mexer Sobe e desce Com o pacotão Com o pacotão Com o pacotão Lagoa Trevisan O melhor lugar para curtir Foi sexo com agressão É o preferido das cadelas Eu que já sou mais pra frente Eu vou dar tapa na cara dela Não toma já não Isso que te excita Você quer os que te comem Te esquece no outro dia Toma já não Isso que te excita Você quer os que te comem Te esquece no outro dia Toma já não Toma já não Toma já não Isso que te excita Carreta Desculpa aí bebê Do Luiz Henrique Especial 2023 Eu que já sou mais pra frente Eu vou dar tapa na cara dela DJ Leon, mixando só as melhores Acaba tranquilo em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto posso te ver? Calma amor, calma amor, calma amor, calma amor Carreta, desculpa aí bebê, do Luiz Henrique Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê, calma amor Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você DJ Leon, mixando só as melhores Que eu tava gravando um vídeo Calma bebê, quando melhoriza meu 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 Calma amor, calma bebê Calma amor, quando melhoriza meu Dudu da Taramps, o rei do som Toda vez que ela me chama, não consigo recusar Tem um jeito diferente, ela sabe me instigar Ela sabe mexer comigo Carreta, desculpa aí bebê Do Luiz Henrique, mais uma força Acústica, a número 1 Não é segredo, que eu começo a putar no pelo Não é segredo, que eu começo a putar no pelo Não é segredo, que eu começo a putar no pelo Não é segredo, que eu começo a putar no pelo Chora me liga mais tarde, porque no momento eu não vou te atender Chora me liga mais tarde DJ Leon Tô comendo outra mais gostosa que você 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 Carreta, desculpa aí bebê Do Luiz Henrique Especial 2023 Eu vou falar o que acontece Com essas putada ruinha Putada, puta da ruinha Putada, puta da ruinha Sacanagem, putaria Putaria, putaria Putaria todo dia Sacanagem, putaria Putaria todo dia Sacanagem, putaria Putaria todo dia Eu fui catar logo a novinha Colocamos por dentro do sorte Ela tava de chicô Batei uma neurose Pra não passar batida Joguei logo no pegoade Tá de chicca é só no óculos Toma, foi Tá de chicca é só no óculos Toma, foi Sacanagem, putaria Putaria, putaria Putaria todo dia Sacanagem, putaria Putaria todo dia Sacanagem, putaria Sacanagem, putaria Putaria todo dia Sacanagem, putaria Putaria todo dia Saca, tá de chicca é só no óculos Toma, foi Foi de chicca é só no óculos Toma, foi Foi de chicca é só no óculos Mixing.hu DJ Leão The best DJ in Brazil Caralho Não tem jeito Olha como ela tá jogando rapão Aí manda a putaria criminosa Páscadela Aí acende o flash Acende o sinalizador Que a putaria começou Aí manda pás piranha Manda pás cachorro Carreta Desculpa aí, bebê Do Luiz Henrique Especial 2023 Ô mulher, mostra seu poder Me diz qual que é seu intuito Qual é sua habilidade Com a boca no veiudo Vou perguntar da Letícia Na banca dos vagabundos A Letícia, ela chupa pouco Chupa não, ela chupa mim A Letícia, ela chupa bem Tá pousada no cordão Tá pousada na Juju Depois olhou pro meu pirã Acústico A número 1 E te saló o vinho Depois olhou pro meu pirã E te saló o vinho Depois olhou pro meu pirã Vou revistar com você com ela pra trás e não ficar repetitiva Me desculpa minha vida, se eu te fiz choro, é culpa da Gabriela Porque enquanto se chorava só, só com a vontade ou pela pena Sua amiga é o que? Sua amiga é esperta Gabriela é tolarica, só que minha frica, meu filho foi ela Sua amiga é o que? Sua amiga é esperta Gabriela é tolarica, só que minha frica, meu filho foi ela Sua amiga... DJ Leon, mixando só as melhores Vai, 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 vai Carreta, desculpa aí bebê Do Luiz Henrique Vai, 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 vai Senta aí, senta aí Que que vale? Que que vale? Ela bate, 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 palma, com a banda DJ Leon, mixando só as melhores Fica de quatro no quadradinho Vai, vai, vai cair de perna aberta Vai cair de perna aberta Vai cair bem bonequinha Cadense pra ela na aberta Cara, 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 ver Na aberta Forna aberta Cadadeens, quadradinho, 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 quadradinho Peixe, xerec, xerec Carreta, desculpa aí bebê Do Luiz Henrique Mais uma força acústica A número um Carreta, desculpa aí bebê Do Luiz Henrique Bagulho é fácil Vamos assim então DJ Leon Mixando Só as melhores DJ Leon lançou Boom, explodiu Lagoa Trevisan O melhor lugar para curtir Cuiabá, chefe da produção DJ Leon O brabo Bota na pipaquinha Bota na pipaquinha Eita porra Bota na pipaquinha 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 Carreta, desculpa aí bebê Do Luiz Henrique Especial 2023 Bota, bota, catu, 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 catu D, 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 DJ Leon Carreta, desculpa aí bebê Do Luiz Henrique Mais uma força Acústique A número um Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Toma, 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 toma Toma, toma, toma Mais aca Mais aca Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma 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 Mixing.hu DJ Leão The best DJ in Brazil Na primeira vez que eu comi essa menina Na primeira vez que eu comi essa menina Eu deixo ela de barriga 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 Carreta, desculpa aí bebê Do Luiz Henrique Especial 2023 Taca, pica na novinha Bota ela pra mamar Taca, 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 taca Taca, taca, pica na novinha Bota ela pra mamar Taca, taca, taca DJ Leão Mixando só as melhores Eu deixo ela de barriga 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 Dudu da Tarampos O rei do som Carreta, desculpa aí bebê Do Luiz Henrique Bate palma pra ela que ela tá de parabéns Bate palma pra ela que ela tá de parabéns Ela vai, vem, vai, vem, vai, vem Joga, anda, bunda pro trem Ela vai, vem, vai, vem, vai, vem Joga, anda, bunda pro trem Ela vai, vem, vai, vem, vai, vem Joga, anda, bunda pro trem Ela vai, vem DJ Leão Mixando só as melhores Ela vai, vem, vai, vem, vai, vem Joga, anda, bunda pro trem Ela vai, vem, vai, vem, vai, vem Joga, anda, bunda pro trem Lagoa Trevisan O melhor lugar para curtir Acústica A número 1 Quando ela vem me cifrar, vem Ela fica assanhada Quando ela vem me cifrar, vem Ela fica assanhada Qual foi, menino? Dente em cima da minha vara Qual foi, menino? Dente em cima da minha vara Qual foi, menino? Dente em cima da minha vara Qual foi, menino? Dente em cima da minha vara Carreta, desculpa aí, bebê Do Luiz Henrique Especial 2023 O pra vim é mal O pra vim é mal Qual foi, menino? Dente em cima da minha vara Qual foi, menino? Dente em cima da minha vara Qual foi, menino? Qual foi, menino? Dente em cima da minha vara Qual foi, menino? Dente em cima da minha vara Qual foi, menino? Dente em cima da minha vara E aí, Leão Vai fuder fumando um Vai fuder fumando um dentro do corola Vai fuder fumando um dentro do corola Desculpa aí, bebê Casado só come em uma Eu tenho uma solução Tu tá certa? Mas eu quero separação Pode ficar com a casa, com o carro Cachorra e ainda te dou a pensão Casado só come em uma Solteiro come um montão Casado só come em uma Solteiro come um montão Casado só come em uma Solteiro come um montão Casado só come em uma Solteiro come um montão Casado só come... Mixing.hu DJ Leão The best DJ in Brazil DJ Leão lançou Boom, explodiu Dudu Datarens O rei do som Em Cuiabá Chefe da produção Quem? DJ Leão O brabo Vai Vai Carreta Desculpa aí, bebê Do Luiz Henrique Ela quer se mover com o envolvido Quer se mover com o criminoso Ela quer dar pra bandido Quer se mover com os malvados Então faz sua chupa Pega com tudo Salve no menor que tá de gola Então faz sua chupa Pega com tudo Salve no menor que tá de gola Então faz sua chupa Tarre nur médula Tarre nur médula Tá rimi Tarre true Tarre 후 Tarre가지고 Da EJ Leão, mixando só as melhores Carreta, desculpa aí bebê, do Luiz Henrique Eu não sou da batida, eu tô troca, xeraca, copa, quebrando, cê tô balançando De um lado pro outro, do quarto pra sala, da sala, pra lá, de uma dança embalando Tu vai preferir Santa, 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 santa Tu fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tudo em cima, cavaltando Ebolando devagar, tu vai sentando Vai sentando DJ Leão, mixando só as melhores Lagoa Trevisan, o melhor lugar para curtir Em Cuiabá, chefe da produção Vem, DJ Leão, tô bravo Andou na plancha, cuidado tubar não vai te pegar Andou na plancha, cuidado tubar não vai te pegar Carreta, desculpa aí bebê Do Luiz Henrique, especial 2023 Sabe que ele é o trem bala e taca, pica nas meninas Vem de outro estado, que ele é o cachorro raro É futeco tubarão, quem é o rei da revolução Vem com a tequinha molhadinha, molhadinha, molhadinha DJ Leão, mixando só as melhores Carreta, desculpa aí bebê Do Luiz Henrique, especial 2023 Banda pra baixo, banda pra cima Banda pra baixo, banda pra cima Banda pra cima, bunda pra cima Banda pra cima, bunda pra baixo Banda pra cima, bunda pra cima DJ Leon Vai passar, vai roçar, a buceta no meio, ó tá Vai passar, vai roçar, a buceta no meio, ó tá Carreta, desculpa aí bebê Do Luiz Henrique, mais uma força Acústica, a número um Tá arritmado esse tambor, vem, vem, vem A faquinha Eu sei que tu não é assim Você nunca foi relaxada Carreta, desculpa aí bebê Do Luiz Henrique Faz a jogada Faz a jogada Faz a jogada Faz a jogada E chegando os cara de talha Faz a jogada E chegando os cara de talha Faz a jogada E chegando os cara de talha Ela joga na minha cara, só porque eu sou tralha, no pique da meu maia. Então sarneia na jogada, sarneia na jogada, então sarneia na jogada, sarneia na jogada. Mixing.h DJ Leon, the best DJ in Brazil. Que a por depois sem amor, vem pra cá sem sentimento. Rapado sem amor, sua moleque safado parece até que não tem... Carreta, desculpa aí, bebê, do Luiz Henrique. Problema é seu se você se moveu, sua menduca de dia ele é um putão. Problema é seu se você se moveu, sua menduca de dia ele é um putão. Problema é seu se você se moveu... Eu pedi que me apaixone nessa budada, na minha, solta bebê, é só macetada. Eu pedi que me apaixone, nessa budada, na minha, solta bebê, é só macetada. Ele te pega, te bota de prato, te taca de lado no teu rabão. Ele te pega, te bota de fato, te taca de lado no teu rabão Ele te pega, te bota de fato, te taca de lado no teu rabão Ele te pega, te bota de fato, te taca de lado no teu rabão Entre em contato agora mesmo com o DJ Leon 659-9231-2009